Bom dia, bom dia aos ouvintes, bom dia aos telespectadores. Nós, saliento aí a sociedade, nós continuamos aí com as investigações, nós não paramos. Esse final de semana teve a situação aí do tráfico de drogas, nós já encaminhamos aí os mesmos ao presídio, também encaminhamos aí a droga para a perícia, ontem houve audiência de custódia, tinha uma mulher envolvida na situação, o judiciário deu um voto de confiança e liberou a mesma aí sobre medidas cautelares e nós estaremos verificando então agora as condições dos veículos, uma vez que nós sabemos que um dos veículos é de uma locadora, estaremos verificando se realmente procede o contrato de locação e entrando em contato com essa locadora e estaremos analisando a possibilidade de entregar esse veículo à locadora ou deixar o mesmo aí à disposição do Poder Judiciário. Nós tivemos uma situação de violência doméstica, uma briga familiar durante a madrugada, mas em virtude de não haver muitos elementos para a autuação, nós solicitamos aí a pessoa que retornasse agora na manhã para apurarmos os fatos, uma vez que uma das pessoas que nos procurou estava bastante embriagada, então diante aí da situação nós orientamos a mesma que retornasse e estamos aí aguardando a mesma procurar aí para nós tomarmos as medidas cabíveis, já que o companheiro da mesma não estava envolvido na situação, mas a briga foi uma situação generalizada dentro do seio familiar. E uma outra situação que nós devemos expor aí e orientar a sociedade é quanto aos boletins de ocorrência de extravio de documentos, documentos em fins e o extravio de algum objeto. Esse boletim de extravio, a delegacia aqui de Polícia de Canarana, ela somente vai estar registrando esse procedimento até por volta de sete horas da noite, enquanto houver dia. Nós trabalhamos em regime de plantão e as pessoas que pretendem registrar esse tipo de boletim podem procurar a delegacia no período diurno, em qualquer dia da semana, dia de expediente normal, final de semana, feriados. Nós só não estaremos registrando esse tipo de boletim no período noturno, principalmente à madrugada. Nós já tivemos recentemente pessoas procurando a delegacia durante a madrugada para registrar extravio de documento ou de algum bem. Ocorre que na madrugada, nossos policiais estão dispostos a atender situações de urgência e emergência. Esse tipo de situação, ele só vai ser registrado durante o dia. Na madrugada, se a pessoa realmente quiser fazer e precisar fazer esse tipo de boletim durante a madrugada, a Polícia Civil do Estado do Mato Grosso dispõe a delegacia virtual no site da PJC. Então, você que pretende registrá-lo não pode aguardar o amanhecer do dia, você pode ingressar no site da Polícia Judiciária Civil do Estado do Mato Grosso. Lá você vai encontrar uma caixa chamada Delegacia Virtual e lá você pode registrar o seu boletim de extravio a qualquer hora do dia ou da noite e a qualquer dia durante o ano. Então, eu te oriento, se você realmente tiver necessidade de registrar durante a madrugada, você pode estar fazendo no site da Polícia Judiciária Civil.